Olá pessoal, vamos enfeitar tubetes? Eu amo tubetes. Tubetes são aquelas coisinhas que a gente pode colocar balinhas, confeitos, enfeitar de acordo com o tema da festa e quando eles são colocados assim lá na mesa do bolo, na decoração, eles ficam muito lindos, muito fofos. Eu amo tubetes. Bem, eu vou fazer uma pequena comemoração com, digamos assim, seis meses de atraso, sim, seis meses de atraso, no tema rosa e preto. E para isso, para enfeitar o tubete, eu vou usar fita metálica. Eu ia usar fita de cetim, mas eu tenho essa fita aqui, então eu vou aproveitar o que eu já tenho. Eu já cortei esse pedaço, calculei aqui o jeito que eu quero, que era assim, bem enroladinho. Então, eu vou cortar o restante aqui da fita. Ali tem vinte tubetes. Então, eu vou cortar vinte faixinhas, ou melhor, vinte tirinhas. Ai, eu não estou legal não, eu estou triste, sabe? Eu perdi um vídeo ainda agora. Eu estou desde ontem fazendo um vídeo de uns docinhos prontos. O meu vídeo ficou tão bonitinho, eu botei formiguinhas, eu fiz um monte de gracinhas no vídeo. E o telefone fez o triste, triste favor de excluir o meu vídeo para lixeira, do nada. Excluiu a minha pasta inteira para lixeira. E quando eu recuperei a minha pasta, o meu vídeo não estava. E eu estou muito triste. Mas fazer o que, né? São coisas... Eu gravo vídeo com muito sacrifício, tá, gente? Muito mesmo. Às vezes eu fico três dias editando um vídeo, entre um serviço e outro, entre uma tarefa doméstica e outra, entre uma obra e outra, entre uma atividade e outra. E o meu vídeo, sinceramente, ficou muito bonitinho, mas, né? Foi. Fazer o que, né? Então vamos fazer esse aqui, que também vai ficar bonitinho. E esse eu vou ter muito cuidado para o telefone não excluir. Pois bem, depois que eu cortei aqui a tirinha, eu vou colar. Vou ali pegar a minha pistola. Enquanto a minha pistola está esquentando, eu vou fazer o aplique. Vocês já podem ver que o aplique é de lacinho, né? Estou pegando aqui o meu cortador. E vou cortar os lacinhos aqui. Vou precisar de vários lacinhos. rosinha e pretinho. E aí, vocês já desconfiam qual seja o tema? Vou dar uma dica. É uma coisa que eu amo. É uma coisa que eu amo muito. Eu tenho tantas coisas que eu amo, né, gente? Eu acho que o pouco tempo que eu estou fazendo o vídeo aqui, acho que vocês já perceberam tudo que eu amo, né? Artesanatos, plantas. Eu amo bichinhos também. É que eu não posto o vídeo aqui sobre os bichinhos. Mas, desde 2014, eu tive, né, um sapo de estimação. Infelizmente, esse ano ele foi vítima de uma cobra. Mas, tem outros lá em casa, né? Tem pererecas. Quando a gente mora, assim, numa área semi-rural, a gente costuma receber visitas de muitos bichinhos. Então, tem sapos, rãs, pererecas. E eu pego, eu aliso. Mas, eu não posto esses vídeos aqui, senão eu vou assustar vocês. Eu gosto de pegar gafanhoto, eu pego os insetos, eu me harmonizo com eles. Mas, eu não posto aqui, senão vocês vão achar que eu sou doida. Bem, eu acho que agora a pistola já está quente. Vou começar a colar. Vamos lá. A pistola já está quente. Começo dando a volta. Muito simples. Muito simples e muito prático. Aí, aqui em cima, eu coloco o meu lacinho preto. E aqui embaixo, eu coloco o meu lacinho rosa. Ficou um pra lá e um pra cá. Veram que gracinha? Agora, eu vou fazer isso em todos. No rosa, eu vou fazer ao contrário. Aqui embaixo, eu vou colocar o laço preto. E aqui em cima, eu vou colocar o laço rosa. Dentro desse tubete, eu vou colocar balinhas. A minha mãe, que é uma garimpeira, ela consegue encontrar coisas assim, diferentes. E ela conseguiu encontrar balinha de coco, cor de rosa. Isso aqui não quer entrar. Vamos ver. Eita! Aí... Ah, entrou. E, gente, eu vou ter que cortar essa bala no meio. Essa bala é mais larga. Eu vou ter que dar uma cortadinha nela. Aqui, pessoal, cortei a bala no meio. Eu não queria fazer isso, mas, infelizmente, tive que fazer. Porque essa bala é mais grossa do que as habituais. E fica assim. A balinha cor de rosa, dentro do tubete. A faixinha cinza, lacinho rosa embaixo, lacinho pretinho em cima. Agora, eu vou fazer em todos e já volto. Prontinho, pessoal. Já fiz todos os tubetes. De tampinha rosa, com lacinho preto e rosa. De tampinha preta, com lacinho rosa e preto. Balinha de coco. Colorida de rosa, né? No rótulo está escrito que ela é de morango. Realmente, tem um gostinho. Artificial, é claro, né? Bem, como sobrou lacinhos, eu fiz toppers para colocar em cima dos meus docinhos. Gostei dos pretos. Ficaram bem bonitinhos. Esse cortador de lacinho faz um lacinho muito bonitinho. Bem perfeitinho mesmo. E o EVA de glitter corta melhor do que o EVA comum. Talvez até por ele ser áspero por conta do glitter. E aí, vocês já descobriram de que vai ser o meu tema de aniversário? O meu aniversário é bem tardio. Seis meses de atraso. Ela é antes tarde do que nunca, né, pessoal? Muito obrigada pela visualização. Beijinhos e até o próximo vídeo.